Eu tô com o capacete, vamos ver se o áudio vai sair bacana, é aqui a nossa titãzinha e dá uma olhada na gambiarra do meu filho, olha isso, isso aqui é só trampo pra mim né, hoje ele conseguiu arrancar o tanque dela daqui, conseguiu quebrar aqui as travas, tem que fazer uma nova adaptação aí nesse sistema, já tive que fazer a colocação dessa corrente aqui, que ele arrebentou e tinha um esticador aqui, mas não prestava, arranquei fora, fiz a ligação direta da corrente entre a coroa e o pinhão. Pra quem conhece, esse aqui é um motorzinho dois tempos, aquele motorzinho de motosserra, aquelas máquinas de cortar grama, é um motorzinho que funciona com óleo dois tempos e gasolina, né, que é tipo uma indução direta, que é o escapamentinho, olha o tamanho do escapamento do trem. E pensa no motorzinho barulhento, e aí tá aqui que essa, que essa engenhoca aqui ó, queria, ele queria porque ele queria um negócio motorizado, né, aí nós ajeitamos pra ele essa daqui, e, mas até que é forte, anda bem, é um motorzinho forte, esse motorzinho de cortar grama. Esse aqui tem um sistema de transmissão, esse aqui dentro tem uma embreagem, hoje eu desmontei, que quebrou a mola dela, aí ela fica sem embreagem. Troquei a mola, desmontei tudo isso aqui, lubrifiquei, aqui dentro tem uma, como se fosse uma catraquinha, aqui como se fosse uma coroinha, e uma corrente pequenininha, parecendo com essa, só que bem mais fina, é interessante, que é o que faz o funcionamento aqui da, o torque, né, pra puxar a roda dessa engenhoca. Só pra vocês terem conhecimento aí, em breve eu vou fazer algumas manutenções estranhas aqui, tô ensinando ele a mexer, ele tá fazendo curso de mecânica, e tá trabalhando em uma oficina, e eu vou, vou tá mexendo e mostrando, ensinando ele algumas coisas que eu já sei, assim que eu não tenho no canal aí vários vídeos sobre bicicleta, motorizada, e manutenções, e esse aqui também eu vou tá fazendo aí junto com ele aí, pra ele poder ir pegando o esquema, pra ele se virar. Engraçado é o carburador, ele estranha, fica aqui ó, mas pensa num carburadorzinho pequeno gente, é muito pequeno, é, chega a ser, parece de brinquedo, desse tamanzinho, não tem nem cuba, né, pra manter aí a, a, como é que fala, pra manter o, erva, né, vai direto, bem interessante, mas beleza gente, forte abraço, Deus abençoe a todos, quem não for inscrito, se inscreva aí, deixe seu like, em breve mais vídeos aí, da nossa titãzinha, e também dessa engenhoca do meu menino. Forte abraço, Deus abençoe a todos.